Olá, amigos! Como vai? Alô, galera bonita da Paz e da Positividade! Está tudo bem aí com você? Espero que esteja maravilhoso! Pois aqui, na minha casa, está um dia beautiful, um dia lindo! E isso, graças a Deus! Espero que o seu dia seja bem tranquilo também! Eu sou o Gutenberg Nascimento e vamos falar sobre natureza! Vamos falar sobre a flor Thunbergia! Essa flor maravilhosa aqui, que você pode cultivá-la em cantos de muro, dar um cercado muito lindo se você quiser dividir uma área, colocar ao redor da piscina para proteger mais a visibilidade e a intimidade de quem está na piscina. Você coloca uma cerca bonita dessa aqui, que todo mundo queria ter. Protege, deixa o sol mais ameno, o calor do sol, a claridade também diminui bastante. E essa Thunbergia, ela gosta de sol, ela consegue nascer também em um sol médio, abaixo de algumas árvores, porém, com pouca florada, poucas floradas. E nesse vídeo, eu vou mostrar para você um método muito simples, muito fácil e rápido de fazer enraizamento dessa bela flor Thunbergia de arbusto. Então, no vídeo de hoje, vou ensinar para você de uma forma mais simples, mais rápido e eficaz de enraizamento para você fazer uma linda muda de Thunbergia de arbusto. Bom, gente, o dia aqui está maravilhoso. Essas árvores lindas que o Senhor nos concedeu. E eu vou agora lá fora. Vamos recolher, ou quer dizer, vamos colher junto uma muda de Thunbergia. Para nós fazermos o enraizamento. Olha como está o meu jardim. Olha, essa aqui é uma Mirabilis de Alapa. Olha, veja que coisa maravilhosa. Já está abrindo, 4 horas da tarde. Olha essa vermelha. Que linda. Se eu errar as cores, gente, me perdoe aí, porque eu sou um pouco daltônico. Olha essa aqui, em Patinense Valeriana. Olha que lindo, gente. E essa aqui, olha, florindo. Eu estou esquecendo o nome dessa plantinha aqui, olha. Mas ela é essa aqui, está vendo? Ela desce, desce. Eu vou deixar ela descendo aqui, para ficar bem bonita. Deixa eu ver se tem alguma flor aqui. Olha essa aqui também. Essa aqui é uma floreca de trefe. Essas flores de canto de muro. Tem esse exemplar aqui. Tem outra cozinha aqui. Mas elas ainda não estão abertas. As formigas gostam de comer muito. Sim, vamos lá. Vamos agora lá na Thunbergia. Olha a Mirabilis de Alapa como é que está aqui. Vai sair no YouTube. Rapaz, tu é tricolor. Sinceramente, viu? Que legal. Olha só. Como está lindo aqui. Estamos na época do IP. Mas o meu IP já colocou muitos IP e já caíram. Se você puder ver, tem uma ali. Uma florzinha caída. Deixa eu mostrar para você aqui. Se você não pensar que eu estou mentindo. Olha, é uma flor do IP. Sequinha. E vai, ainda vai florar mais. Essa semana. Quando florar, eu tiver aí. Eu vou mostrar para vocês alguma coisa. Olha só como está. Linda, hein? As plantinhas. Vamos lá na Thunbergia. Ela não está com flor no momento. Mas ela está com as folhas bem novinhas. E a qualquer momento ela vai florir. Bom, gente. Essa aqui é a minha Thunbergia. Ela está bem sufocada aqui. Mas é assim. Ela nasceu no chão. Ficou no chão. E vai ficar aí de boa. Olha. Aqui, olha. Está vendo esse galhinho? Verdinho assim. Um galhinho bem... Bem fortezinho. Você pode colher ele. Mas eu vou pegar esse aqui, olha. Esse de cá. Que ele está com esse nó. Você consegue ver esse nózinho aqui. Olha. Eu vou colher ele aqui. Que nesse nó aqui o enraizamento fica até mais fácil. Aí eu vou cortar aqui. Primeiro. Corta. Pega aqui. Está meio cego, hein? Gente, olha o pé de jambo verde. Essa aqui foi uma muda que eu comprei de enxerto. Enxerto. E olha só. Ela já está aí há mais de três anos. E agora ela cresceu um pouquinho de nada. Mas ela já está, olha. Colocando ali. Já colocou flores. E agora ela está colocando os jambinhos. É daqueles jambos. Jambinho verde. Tem até um soldadinho ali. Se alimentando de alguma coisa. Olha. Tem mais ali. Está vendo? Opa. Eu vou comer um jambinho esses dias, hein? Tem vários ali também. Embaixo. Está ótimo. Vamos lá agora. Vamos fazer o enraizamento. Olha a rua como está maravilhosa. Linda, hein? Olha. Lailinha. Bichinha. Mas estou tratando ela. O pelo dela está caindo. Oi, bonitinha. Dá um oi aí para os nossos amigos do YouTube. Fofinha. O que você está gostando, é? De ficar aí se ralando no chão. O nome dela é Maya. Maya. Olha. E aqui, olha. Está enchendo. Lembra que fiz um vídeo aí da piscina. Mas eu ainda não consegui fazer o vídeo aspirando. Depois eu vou fazer o vídeo aspirando para mostrar para vocês. Temos que recolher aquelas folhas que estão boiando ali ainda. Olha essa florzinha aqui, gente. Que eu encontrei ali na rua. Ela está nesse vazio aqui dessa palmeira. Ela enramou. Subiu. Subiu. E ela coloca essas florzinhas aqui, olha. Eu acho que é uma cor assim meio lilás. Bem pequenininha. Eu acho que ela cresceria dependendo do tamanho do vaso. Eu cortei ela bastante. Olha que linda. Ela está fechadinha. Ela abre pela manhã cedinho. Meio dia ela já começa fechando. Muito bem, meus amigos. Já estou aqui, olha. Com esse exemplar enraizado. E eu vou tirar aqui de dentro do copinho. da tacinha para mostrar para você. Olha só. Que beleza. Com cuidado aqui. Vou tirar com bastante cuidado para não quebrar as raízes. Aqui eu vou transplantá-la agora. Vou transplantá-la agora para... Para a terra. Pronto. Consegui aqui tirar. Olha. Que maravilha. Enraizou todinha, gente. Olha aí que maravilha. Aí, qual foi a forma que eu usei aqui para estar enraizando essa tumba? Eu vou mostrar para você agora com esse galinho. Deixa essa aqui. Porque eu vou colocar ela para um vaso. Então, eu vou guardá-la ali para ela não desidratar. Olha só. Essas pedrinhas aqui são pedrinhas encontradas em rio. De enxurrada. São pedrinhas de enxurrada ali. De seixo. E tem essas aqui. São várias espécies de pedras. Essas pedras, elas têm energia. Têm minerais. Muitos minerais. Olha que lindas. E essas pedras aqui, você encontra no meio da rua. Quando der uma chuva, você vê o que desceu. A chuva desceu ladeira abaixo. Ficou um monte de pedrinhas. Vai lá e cata que você vai encontrar essas pedras. Ou, se você quiser, você pode comprar dessas pedrinhas brancas também. Que são pedras de mármore. Que vendem jardineira. Eu não vendo ainda, mas pretendo vender. E eu enchi aqui, olha gente. Essa taça. De pedrinhas. Ela está até aqui de pedras. E a metade de água. O que acontece? Não encha todo. Porque se você encher todo, você vai afogar e vai apodrecer o caule da planta. Você coloca a pedrinha a mais e a gente pela metade. Agora, eu vou pegar a plantinha aqui. A nossa tumbéja. Ela está meio mole aqui. Eu vou fazer o seguinte. Essas folhas de baixo, eu vou retirar. Essas daqui, olha. Mais acima, eu vou cortar. Deixar quase nada de folhas aqui. Essa também eu vou cortar pela metade. Essa também. Olha só. E a de cima, também pela metade. Para ficar assim, olha. Bem magrinha. Não retire todas as plantas. Também não arranque com a mão. Porque senão você vai deixar feridas e umas sequelas que podem entrar bactéria na plantinha. Pega uma tesourinha e corta as folhas. Se você tirar muito, vai sangrar. Vai sair a seiva da planta. Não é como se a pessoa tivesse... Ah, eu vou levar Guto para casa e arrancar meu braço. Aí eu vou sangrando aqui. É a mesma coisa que acontece na plantinha, gente. Então, não arranca a folha. Corta. Deixa pela metade para ela ficar bem... Bem suave. Bem tranquila. Bem na nave. Na árnia. Aí o que eu vou fazer aqui? Na verdade... É para ela não ficar muito pesada. Muito carregada. Então ela precisa de energia para se manter viva. Porque ela foi cortada. Tem um espírito aqui dentro. O espírito da natureza que Deus deu. Então ela veio aqui. Se eu não plantar ela o mais rápido possível. Esse espírito da natureza vai sair daqui. Vai embora. Como a gente também que parte da terra e morre. Para isso não acontecer. Rapidamente, quando você colher, você coloca em um recipiente com água. Se estiver muito longe de casa. Se estiver pertinho, você já vai fazer a plantação. Olha como ficou o caule aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Olha gente. Eu vou abrir mais. Como se eu fosse quebrar ela. Deixa assim. Como se tivesse arrancado do galho. Do meio do galho. Está vendo? Porque é por aqui que a raizinha vai começar a sair. Igual a essa outra. Olha só que linda. Essa aqui, olha. Onde tem esses cotovelinhos que eu deixei. Até sem folha. Nasceu esses olhinhos aqui. Olha. Já está cheio de olhinho. Tá? Aí olha. Como ficou a raiz. Maravilhosa, hein? Toda enraizada. Toda linda. E agora eu vou fazer a mesma coisa com essa aqui. Essa aqui eu vou replantar no vaso. Para vender essa linda mudinha aqui. Na minha loja virtual. Da rua das árvores sementeira ouro preto. Olha só. Vou colocar ela aqui. Pronto. E essa mudinha aqui. Eu vou enterrar. Nesse vazinho. Nessa taça. Dessa forma aqui. Até ela encontrar água. Tá? Pronto. Olha só onde ele está. Ele está aqui. Nem muito fundo. E ficou aqui. Aí quando eu aprumo o copo. A água. Ela sempre vai ficar com o pezinho. Da planta. Dentro da água. E o resto da planta. Vai estar consumir. Escorada nas pedras. Apoiada. Para que ela não muxe. Fique. Quebre. A coluninha dela. Ela vai ficar apoiadinha nas pedras. Vai se alimentar. Dos minerais das pedras. Da água. Não é? Você vai trocar essa água. Uma vez por semana. Mantendo sempre assim. Nessa quantidade. Dois dedos. Dois dedinhos de água. E quatro dedos de pedra. E a cada uma semana. Você vai trocar. Durante um mês. Ela já vai começar a sair. Umas pontinhas. Umas pontinhas. Parecendo um mofo. Aqui olha. As pontinhas brancas. Nela. Parecendo um mofo. Isso é a raiz. Que vai começar. A querer despontar. Então daqui de baixo. Veja onde eu cortei. Tá vendo? Saiu. A continuidade do caule. Fazendo a sua nova raiz. Que tudo de bom. Aconteça na sua vida. Plante amor. Plante paz. E positividade. Por onde você for. Seja um ramo. Simples ramo de flores. Que por onde as suas sementes caem. Ele deixa a beleza. Aquelas flores deixam. A delicadeza da vida. E da paz. Que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor nos concedeu. Obrigado.